Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro, programa Conversando sobre a mediunidade. Alô amigos, meu nome é Deusa Nogueira e vamos continuar conversando sobre a mediunidade? E é interessante, amigos, que muitas vezes um livro recai na nossa mão, né? Porque é livro assim, que já foi muito mexido e tudo, mas acho que todos nós somos assim. Tem umas obras que a gente muitas vezes mexe muito e sempre. Tem umas outras que durante um tempo a gente usa e fica na estante, né? E tem aquelas outras que a gente faz um plano de leitura, de estudos, né? Então, esse livro aqui, na minha mocidade espírita, nós não tínhamos essa fartura de literatura como temos hoje, né? Então, algumas obras eram lidas, relidas. Nós usávamos para sensibilização para a página de jovens, né? Aqueles trabalhos comuns de mocidade e até mesmo trabalhos junto a adultos. E depois o tempo vai passando, a gente vai pegando outras leituras e muitas vezes essas vão ficando assim no canto. Mas, nesse período, não é à toa, nós assim pegamos o Opinião Espírita. Já falamos que é um livro dos Espíritos Emmanuel e André Luiz, através dos médiuns, Francisco, Carlos Xavier e Valdo Vieira. E tem muita coisa interessante sobre mediunidade. No capítulo 20, ele fala que a mediunidade é desenvolver. E, na verdade, ele faz assim uma fala da questão 200 de O Livro dos Médiuns. Então, amigos, vamos começar lendo o capítulo 17 de O Livro dos Médiuns, que fala sobre a formação dos médiuns. E o primeiro item é desenvolvimento da mediunidade. É o item 200. Na verdade, o desenvolvimento vai do item 200 até o 211, até o 218. Mas nós vamos ler apenas o item 200, que é aquele que André Luiz se concentra. Então, Kardec fala assim, ocupar nos zemos, especialmente aqui, dos médiuns escreventes, porque é o gênero de modernidade mais difundido. E, além disso, porque é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais cômodo, o que oferece resultados mais satisfatórios e mais completos. É também o que todo o mundo ambiciona. Infelizmente, não há, até o presente, qualquer diagnóstico que possa indicar, ainda que aproximadamente, que se possua esta faculdade. Os sinais físicos, nos quais algumas pessoas acreditaram ver indícios, nada tem de concreto. Encontramos-la em crianças e em velhos, em homens e em mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só há um único meio de constatar-lhe a existência. É experimentar. Então, aquela situação que o fulano tem o lóbulo da orelha maior ou menor, ou que tem o dente assim no assado, aquelas situações que, na verdade, caminham mais para o campo da superstição do que para o campo da experimentação verdadeira, que é o da mediunidade, é, como ele diz, não tem uma homogeneidade, uma uniformidade para se dizer que isto é indício de mediunidade. Ele fala, é experimentar. E ele coloca, pode-se obter a escrita, como já vimos, por meio das cestas e pranchetas, ou diretamente com a mão. Sendo este último o mais fácil. E pode-se dizer, o único empregado hoje. É aquele que recomendamos entregar-se preferentemente. O processo é dos mais simples. Consiste unicamente em pegar um lápis e papel e colocar-se na posição de alguém que escreve, sem qualquer preparação. Mas, para ter êxito, várias recomendações são indispensáveis. Então, amigos, a partir deste texto de Kardec, quando ele fala até que a psicografia todo mundo quer, e a gente lembra, no período nosso, mesmo de uma cidade espírita, década de 70, final da década de 60, 70, havia muito esse empenho, essa vontade de desenvolver a psicografia. Porque a questão do Chico Xavier, o aparecimento, a notoriedade, as provas da imortalidade que vinha através de Chico, tanto se estimulava muito os médios a quererem psicografar. E aí, André Luiz nos fala, lindamente, meio de unidade a desenvolver. Vamos ver lá o que ele está nos dizendo. É o capítulo 20. Meio de unidade a desenvolver. Dois pontos. Tema constante nas atividades espíritas. Para explicar, no entanto, o que vem a ser isto, enfileiraremos o mínimo de palavras recorrendo aos esclarecimentos vivos do trabalho e do estudo. Então, aqui é André Luiz com aquela concisão que ele consegue. Alguém chega à oficina pedindo emprego. Precisa garantir a subsistência. Obtém lugar e acolhida. Mas se espera, durante dias e dias, que os diretores da organização lhe arrebatem a cabeça e as mãos, movimentando-as à força para o dever que lhe cabe, sem a menor iniciativa, seja no transporte de fardo humilde ou no manejo da escova para auxiliar na limpeza, acabará sempre sobre as vistas dos orientadores da obra que encontrarão motivo para agradecer a presença e conferir o substituto. Por isso, ninguém entesoura a competência através da expectativa. Eu achei essa fala maravilhosa. Porque, muitas vezes, a gente quer, na mediunidade, um elemento facilitador para que os espíritos façam por nós. E eu mesmo já ouvi alguns médios, meus amigos, falaram assim, olha, eu já dou o meu fluido. Já dou o meu fluido. Então, está tudo muito bem. Mas e o trabalho? E o esforço? E a competência? E aí ele vai colocando aqui como os patrões, vamos dizer, os responsáveis, os empregadores, os espíritos. Ele está fazendo uma analogia. Então, tudo bem, eu quero ser um trabalhador da mediunidade. Mas qual é a minha iniciativa? E ele fala aqui carregar um fardo, varrer um chão, como a falar que são essas tarefas simples, anônimas, muitas vezes desprezadas, que vão dar ao médico o quê? Uma garantia, que vai fazer com que ele adquira uma simpatia na sua candidatura, vamos dizer assim, a ser um trabalhador do bem. E aí continua ele com outro exemplo. Alguém chega à escola pedindo instrução, precisa desvencilhar-se da ignorância, obtém admissão e valimento. Mas se espera durante meses e meses que os professores lhe arrebatem a cabeça e as mãos, movimentando-as à força para o dever que lhe cabe, sem a menor iniciativa ser na pontualidade às lições ou na consulta espontânea a esse ou aquele volume, a fim de se esclarecer em matéria determinada, acabará sempre sobre as vistas dos examinadores de ensino que lhe situarão as necessidades na estaca da repetência. Isso porque ninguém entesoura a cultura por osmose. E aí tem aquele aluno que fala assim, não, para mim, eu não preciso levar caderno, eu não... Agora, até caderno, né, amigo? Está até um pouco fora de moda porque agora eles anotam através das suas mídias, do seu instrumento de mídia. Mas tudo bem. Mas, de qualquer jeito, tem que prestar atenção? Tem. Mas, quase sempre, ao final de uma aula, ainda mais para o adolescente e adulto, o professor fala, a senhora, consulte isso, consulte aquilo. Agora que a gente está informatizado, olha o link, vai no site tal, procura sobre esse tema. Se o aluno achar que o simples fato de ele estar ali sentado na aula, ele vai adquirir conhecimento ou todo conhecimento ou toda competência, ele vai estar enganado. Então, ele coloca ninguém tesoura a cultura por osmose. E eu sempre falo na casa espírita, quando muitas vezes as pessoas falam, ah, mas eu tenho que, eu ainda tenho que estudar? Eu sou médio, eu ainda tenho que estudar? E a gente fala assim, olha, se a competência, se a mediúnica, se adquirir pela simples frequência a casa espírita, então as cadeiras, o mobiliário, eles são médios excelentes. Por quê? Porque a cadeira não falta, a cadeira está sempre ali, mas continua sendo cadeira. Então, quando a André Luiz fala desse esforço que a criatura tem que ter, ela tem que buscar alguma coisa. A mediunidade, ela não é um exercício passivo. A criatura tem que querer ser um trabalhador confiável, gente. E o trabalhador confiável não é um de improviso. é aquele que se disciplina, que se esforça para ser simpático aos bons espíritos. E aí continua André Luiz falando. Desenvolvimento mediúnico é igualmente assim. Então, ele deu dois exemplos aqui. primeiro do desempregado, que quer o emprego, mas que precisa apresentar boa vontade, e o segundo do estudante, que quer a instrução, que deseja a instrução. E aí ele vai falando. Desenvolvimento mediúnico é igualmente assim. Partindo da sinceridade do médium, todo aperfeiçoamento das forças espirituais deve apoiar-se no estudo que ilumina o campo da vida e no trabalho que se converte em lavoura do bem. Olha, gente, maravilhosa essa frase. O campo da nossa vida, da nossa vida, e a vida com V, I, D, A, maiúsculos. É essa compreensão que a gente adquire através do estudo. E esse estudo, gente, não consiste tão só na leitura dos livros, não, mas na análise dos fatos sob um novo ponto de vista. É isso. Leandrini diz que no livro Depois da Morte que para o espírito atento tudo serve como motivo de estudo. A nossa própria vida, as nossas próprias dores, as nossas próprias vitórias, as nossas conquistas, os nossos relacionamentos, tudo isso serve como motivo de estudo se a gente quiser olhar sobre a ótica espírita. Por que é que eu estou nesta família? Por que é que tem essa ligação que por mais que eu queira, vamos dizer assim, abstrair, por mais que eu queira me afastar, parece que alguma coisa me mantém presa. o que que mantém presa? É algo pessoal? É meu? Ou será realmente um compromisso espiritual? Será que é falta de coragem minha? Ou será que há alguma coisa que tem que ser feita? O que eu devo fazer? E aí? O que é esta coisa? É isso. Isso é matéria de estudo, de investigação. Ah, não consegui chegar a uma conclusão, não. Aí, ao invés de reclamar, sem precações, falar que não é assim, vamos procurar esclarecimento, procurar obras, procurar na codificação. Uma vez, numa conversa assim, conversa particular, uma conversa amistosa, o Altivo até conversava com a gente. O Altivo é um dos diretores, fundador lá do Leão Deninho. Que nos, assim, para a criatura que estuda, ela não precisa mais abrir o evangelho ao acaso para ver o que os Espíritos vão fazer. Ela pode ter consciência daquele drama que ela está passando, do problema que ela está passando e procurar no evangelho qual é a lição que vai contemplar no esclarecimento, na resolução para tomar naquela situação. Olha que interessante, gente. Mas se eu não tenho estudo, se eu não sei nenhum conteúdo, como é que vai ser? Médium que nunca pegou o livro dos médios, só que só pegou um pedacinho aqui e ali a colar. Como é que ele vai ter a noção do todo? E é nesse ponto, gente, que a nossa Rádio Rio de Janeiro maravilhosa e generosamente nos oferece, por exemplo, o programa chama a Luz na Penumbra, em que a codificação cada dia na semana, um livro, né, sendo estudado, assim, metodicamente, continuamente, como Kardec fala lá no Livro dos Espíritos. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. então eu posso até falar assim, ah, mas aí a leitura sozinha e minha cabeça dispersa. Separa o tempinho, separa o tempinho para naquele momento não só ouvir, mas também ler o que está sendo. Pega o seu livrinho e vai lendo, separa esse tempinho. Ah, mas eu não posso naquela hora. Olha, os programas ficam armazenados no YouTube, né, quem usa, no Facebook, quem usa a rede social pode pegar com muita tranquilidade. Cuidar da mediunidade consiste em estudar e trabalhar. Eu sei que tem gente pensando assim, ah, mas é aquele médium que às vezes é analfabeto, é isso, é assim, e tem uma mediunidade exuberante e tem resultados. Olha só, mas pode estar certo que esses médiums são grandes trabalhadores, trabalham mesmo no bem, são empenhados, são prestativos, principalmente na parte social, gente, na prestação de favor, de ficar com doente, de limpar alguma coisa. Então, eles estão no trabalho e observa só, quase sempre são pessoas muito ligadas à oração e muito ligadas ao evangelho, e entendendo muitas vezes a questão da reencarnação, os princípios básicos da doutrina, ou melhor, a ideia do bem, a ideia do aperfeiçoamento moral, da reforma íntima, está gravada nessas almas. Agora, nós, que temos a possibilidade, não dá para deixar passar, não, gente, vamos aproveitar, a rádio está oferecendo para nós essa grande chance desse estudo sério e continuado da doutrina espírita que Kardec nos recomendou e que, para o desenvolvimento da mediunidade, é fundamental, se a gente tem como desejo, exercer a mediunidade com Jesus. Então, amigos, quando ele fala raciocínio e sentimento em ação, caridade e conhecimento, e, na verdade, quando ele vai falar raciocínio e sentimento, é a linha do equilíbrio, porque o que a gente mais precisa ser é o médio equilibrado. Ah, mas vai estar equilibrado 24 horas? No nosso padrão de perfeição, é um tanto improvável, vamos falar assim, um tanto improvável, mas esta busca vai ser muito boa e não é só, e a gente tem que pensar muito, no momento do exercício efetivo da mediunidade, não é isso? Na verdade, a gente é médio 24 horas por dia. É, na organização da nossa estrutura mental para uma vida saudável, gente. Nesse momento em que estamos vivendo, em que há tanta fala, em que há tanto transtorno, em que há tanta má informação, em que há tanta maledicência, em que há tanta notícia negativa, se o médium não ficar equilibrado, ele vai ser não só o receptor de tudo isso, como muitas vezes o transmissor, ele vai potencializar toda essa energia desequilibrada que está no ar, e aí o que acontece? Ao invés dele ser o ponto de equilíbrio em que a espiritualidade pode se apoiar para a palavra de consolo, para o estímulo, para a lembrança, liga para fulano, pergunta sobre ciclano, manda uma mensagem carinhosa para Beltrano, pelo contrário, ele vai ficar tão desequilibrado que a espiritualidade há de ter muito trabalho para restaurar nele o bom ânimo, esse bom ânimo, o bom ânimo para a boa luta, que é a proposta para o trabalhador de Jesus. E aí André Luiz, ele vai encerrando assim, fora disso, quer dizer, raciocínio e sentimento em ação, caridade e conhecimento, fora disso, disso, estaremos reafirmando, invariavelmente, que possuímos mediunidade a desenvolver, e falamos certo, ao indicar semelhante realização para o futuro indeterminado, porque a eficiência mediúnica é comparado à competência e à cultura que ninguém alcançará sem adquirir. E o que é essa eficiência mediúnica, gente? É o trabalhador do Cristo que todos nós sonhamos, é o trabalhador espírita que todos nós sonhamos bem, aquele bom trabalhador espírita, o servidor. Mas para ser servidor, eu vou ter que ter a competência e a competência eu vou adquirindo através do trabalho, do exercício que vai me exigir disciplina, que vai me exigir iniciativa, que vai me exigir vontade, que vai me exigir organização para eu estabelecer prioridades. Como é que eu vou organizar o meu tempo? Como é que eu vou organizar a minha vida? Como é que a mediunidade vai entrar na minha vida? Qual é o espaço que eu vou oferecer para que ela desabroche, para que essa semente floresça e frutifique? e a cultura? Eu vou ter que saber que tipo de mediunidade eu tenho. Como é que eu vou usá-la? Quais são os espíritos que poderão se interessar por mim nesse exercício mediúnico? A que grupo eu posso e devo me filiar? É um trabalho específico ou é um trabalho mais geral? Qual é o meu posicionamento diante dos companheiros? Diante da direção da casa? Diante do movimento espírita? Diante da doutrina espírita? Como é que eu fico? E essas respostas são individuais, intransferíveis. É claro que poderemos trocar experiências e deveremos trocar experiências. Mas a faculdade mediúnica ela é entregue a cada um de nós. Ninguém pode distribuir faculdade mediúnica para ninguém. É um compromisso que assumimos, repetimos sempre isto, antes de reencarnar. E um compromisso de trabalho. Um compromisso de seguirmos aquilo que Jesus nos ensinou. Brilhe a vossa luz. só que, na verdade, o médium é o lampião. A luz, esse foco, isso que vai iluminar, vem dos espíritos. Mas para o lampião funcionar, ele tem que estar com azeite, ele tem que estar com o pavio, ele tem que estar com essa instrumentalidade pronta para o resultado. Assim como a lâmpada elétrica, tudo tem que estar funcionando. É uma grande engrenagem. Não estamos e não somos sozinhos, mas cabe a cada um de nós oferecer a parcela de esforço, de desprendimento, de organização, de boa vontade e de vontade de trabalharmos, operarmos no bem para termos a simpatia. A orientação desses bons espíritos que são os responsáveis pelo progresso, pela evangelização do nosso planeta. Que o Senhor Jesus muito nos abençoe. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.